Música Fala galera, beleza? Meu nome é Jean Hoje eu vou estar lendo uma dica pra vocês de como tirar um som de violão microfonado Utilizando a Mower G200 e um violão plugado Vou estar exemplificando algumas músicas utilizando um violão de aço e um de nylon E vou estar mostrando pra vocês os ERs que eu utilizei E disponibilizando o link onde eu peguei, que foi dos vídeos do Thiago Lá ele disponibiliza mais do que só os ERs que eu vou utilizar aqui Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like se vocês gostaram E compartilhar com os amigos, beleza? Música Música Então galera O procedimento pra tirar esse timbre de violão microfonado é muito simples Vocês... Eu tô aqui com o preset vazio, né? Da Mower Vocês precisam apenas importar os ERs que eu vou disponibilizar aí Do vídeo do Thiago Jardim, vocês vão lá no vídeo dele E ele disponibiliza vários ERs, né? Aproveita e curte o vídeo dele também De vários violões diferentes E vocês vão escolher o ER que casar melhor com o violão de vocês, né? No meu caso aqui eu tô usando um P3DC Takamine E o que mais me agradou foi o Martin HD28 Eu também deixei aqui o Gibson Humbird Porque dependendo do som que eu estiver tocando Porque dependendo do som que eu estiver tocando O Humbird fica melhor do que o HD28 Então eu tenho essas duas opções aqui Pra tocar ao vivo Mas em estúdio mesmo, quando eu vou gravar guia de composição Ou até guia mesmo, arranjo Eu utilizo o Martin Que é o que mais me agrada Então, depois de ter importado o ER, você vem aqui em Gabinete E seleciona o ER que vocês escolheram no caso, né? Eu tenho aqui o Classical D, que é pra violão de nylon Que eu vou mostrar pra vocês agora Tem o HD28, né? Como eu falei E tem o Humbird, né? Então, eu vou colocar o HD28 Então, esse aqui é o som do violão cru É? Uma música do John Merri Com o IR Muito diferente o som, né? Beleza? Eu tenho aqui alguns presets prontos já Que eu utilizo pra ao vivo, né? Eu coloco um pouco de reverb Aqui, eu tô utilizando o reverb How Pra dar uma olhada mesmo no som E o Gibson Humbird E o Gibson Humbird Beleza? Agora eu vou pegar o violão de nylon Para vocês verem a diferença do som Do violão nylon sem o IR e com o IR Então, galera, de volta aqui O violão que eu tô usando aqui é um Rosini É modelo Estúdio Eu não lembro o modelo de série agora Mas eu vou colocar aí pra vocês O som dele plugado é esse aqui Beleza? Fazendo aquele mesmo procedimento Eu também tenho aqui o preset a salve Esse aqui é do violão com o captador de guitarra Que é aquele Que tá sendo muito utilizado nas músicas do Gustavo Lima Na bachata Eu tenho aqui um Yamaha Com o captador Simordanka 57 Eu utilizo esse preset aqui Abrindo essas aspas Porque eu tô passando aqui toda hora Eu não utilizo nada Nenhum efeito Só um pouco de coros E um pouco de reverb Então, esse aqui é o preset do violão de nylon Vou desligar e ligar o gabinete Para vocês entenderem a diferença Fantástico, né, galera? O som que tira É isso aí Chega Bem devagar Calma Só me beija Cala Minha boca Me leva Desse lugar Minha... Minha boca Minha76 Minha bio Minha Minha Minha